Vamos lá gente, vamos tomar esse vídeo, é um micro-onda LG, beleza? Não funiça né? Ele não funiça, então vamos colocar funiça aí, vamos ver. Agora nós temos aqui um LG que a placa custa 200 pila, 200 reais a placa. Aqui na minha assistência eu cobro 100 reais para consertar qualquer micro-onda e a taxa que eu cobro. Peça tudo gratuita, tirando a placa, porque a placa cada micro-onda é uma placa diferente. E se a placa tem problema, tem mais o valor da placa. No caso, se eu tiver a placa aqui usada, de micro-ondas que eu cobro aqui para tirar peça, aí eu vou estar cobrando 150 reais, mais 50 reais da placa. Se eu tiver a placa, eu cobro 50 reais a placa. Então o conceito fica por 150 conto, um ano de garantia total, quando eu troco a placa é total a garantia. Quando eu não troco a placa, a garantia não é da placa, é do resto todinho, magnetron, micro-chave, transformador, capacitor, principalmente que queima demais, diodo, tudo que tiver, ventilador, o micromotor do prato, certo? Aí está na garantia, então se eu trocar qualquer peça, em relação a não placa, a garantia é um ano, qualquer peça eu troco gratuitamente, minha taxa é 100 reais para poder pôr uma tona para funcionar. A peça que eu não cobro, é 100 reais a minha taxa, beleza? Esse aqui é um LG, ó, está vendo aí? Ele é um LG, beleza? Ele é um LG, de forma que se a placa dele estiver ruim, babau era babau, né? Porque a placa custa 200 reais, então aí já nem compensa. Que eu vim no micro-onda a partir de 200 reais aqui, 200, 250, 300. É a faixa que eu vim no micro-onda aqui, beleza? E dou um ano de garantia e dá um micro-onda totalmente revisado. Então, se a pessoa vai pagar 100 da mão de obra, mais 200 da placa, são 300. Para comprar a placa nova. Essa placa aqui, geralmente, quando ela dá pipô, não tem jeito, é melhor pôr uma nova. É uma plaquinha que é ruim demais, certo? Então, em relação ao seu interior, ele é todo cinza, tem aqui um ferruzinho aqui, mas esse ferruzinho eu já dou um retoque aqui com a tinta de alta temperatura. Nesse ferruzinho ela fica zeradinha. E como vocês podem ver, dá para usar em mais uns 5 anos tranquilamente. Beleza? Então, vamos aqui ver se é a placa. Tá? Deixa eu chegar mais perto aqui, ó. A filmadora aqui, para vocês poderem ver bem legal. Então, peraí, deixa eu ver aqui, se eu ponho aqui. Peraí, o negócio aqui está meio embaçado aqui, porque ficou escuro. Porque ficou escuro. Vamos aqui testar o micro-ondas, certo? Vamos dar uma ligada nele. Vamos dar uma olhadinha primeiro, visualmente. Para ver se não tem nada ruim, nada estourado. Beleza? Vamos dar uma passada de zóia aqui para ver se tem alguma coisa ruim. Vamos dar uma olhada aqui no capacitor, para ver se tem algo estourado. Porque ele está desligado já há vários dias, né? Então, você pode pôr a mão, se ele não tiver, se ele acabou de chegar, não põe a mão. Descarrega o capacitor, certo, gente? Aí, nós vamos testar aqui, o fusível de alta. Está aqui, ó. Está vendo aqui, ó? Fusível de alta. Beleza? Vamos testar o fusível de baixa. Fusível de alta. Ver se ele passa corrente aqui. E se ele passa corrente aqui. Certo? Então, vamos lá. Mas, de qualquer forma, dá o like aí e se inscreva no canal. Então, vamos começar aqui pelo fusível de baixa. Pus no bip aqui. Beleza? Aí, nós vamos aqui. Está pitando. Mostrando que está passando corrente. Agora, vamos aqui, testar o fusível de alta tensão aqui. Vamos tirar ele fora aqui. Aí, não está gelando, minha filha. Aí, não está gelando. Só essa aqui, ó. Nossa. Vou puxar com aqui. Ah. Agora, vamos tirar aqui o fusível de alta aqui. Vamos tirar a alta aqui. Deixa aí, deixa aí que eu já ponho lá. Vamos tirar o fusível de alta aqui. E vamos testar aqui para ver se ele bipa. Bipou? Então, está funcionando, certo? Vamos deixar sem e vamos para a placa. Vamos ver logo se é a placa. Se for a placa, já sabe o diagnóstico já rapidinho. Beleza? Então, vamos lá. Nós vamos ligar ele. Nós vamos ligar ele e testar a placa, certo? Então, vamos ligar o bichão aqui. E vamos ver se ele acende. Ele está tudo... Tudo ruim por aqui, né? Está tudo oxidado aqui, ó. Vamos já passar uma lixa aqui para dar uma melhorada nisso aqui, ó. Vamos dar uma melhoradinha aqui. Por quê? Porque isso aqui também dá problema. Que ele está oxidado, ele não passa toda a energia certa, né? Então, às vezes é só a tomada, né? Então, você precisa ver... Que às vezes pode passar menos... Menos energia aqui, certo? Então, vamos aqui ligar aqui. Beleza? Vamos ligar aqui. Vamos ligar na... Vamos ligar aqui no... Vamos ligar aqui na... Na energia. Não se esqueça que está desligado aqui... O fuzil de alta tensão. Vamos ver se acende aqui. Acendeu. Beleza? Então... Acendeu? Então, vamos colocar... O fuzil de alta tensão no lugar. Beleza? Vou colocar de novo no seu lugar. O fuzil de alta tensão. Que muitos micro-ondas... É que eu digo assim... No meio de dez... Um ou dois sempre vem funcionando. Às vezes é tomada da pessoa, certo? Então, nós temos que... Deixa eu ver se vocês estão vendo aqui. Aí... Eu vou colocar aqui... No lugar o fuzil. Porque está bom. Certo? E agora sim. Agora nós vamos ligar ele... E vamos colocar uma água... Para ver se está aquecendo. Porque de repente... De repente... De repente... O... O... O micro-ondas vem... Aquecendo. Certo? Conclusão. Ele não vem com problema. Ele vem com problema lá da casa. Não sei se é esse caso. Tomara que seja, né? Tomara que seja. Então, esse cliente aqui é muito leigo. E pode ocasionar esse problema. Então, vamos pôr a água aqui para esquentar. E vamos ver se a membrana funciona. Ó. Funcionou. Trinta segundos. Mas... O ventilador não está rodando. E o micro-ondas não está entrando. Vamos colocar... Vamos cancelar. Cancelou bonitinho. A membrana está boa. Vamos ligar. Não está fazendo barulho nenhum. Beleza? Então, aqui nós temos a entrada. Vamos ver se não está fazendo barulho nenhum. Então, ele pode estar com problema na placa. Que geralmente é o que acontece. Então, vamos medir a energia aqui para ver se ela está entrando energia aqui. Ó. Não está entrando nada de energia. Mostrando para nós que a placa está com defeito. Ó. Não entra nada. Está vendo? Aqui nós estamos em voltagem. E ela não entra nada. Aqui ela entra. Vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Um pouquinho. Olha lá. Está entrando energia aqui. Está vendo? Normal. Então, gente. Como passa corrente por todas as peças. Tá? Ele entra corrente para o componente. Ele está... Ele está ligando, né? Aqui, ó. Espera aí. Deixa eu puxar mais aqui. Ele está acendendo. Ele está... Ele está funcionando... O display. E está mudo. Tá certo? Ele está... Com a lâmpada queimada. Certo? Então, vamos aqui. Seguindo. A lâmpada está queimada. Vamos trocar ela aí para ver. Vamos trocar aqui. Trocar essa lâmpada aqui. E aí está. Está vendo? Troquei a lâmpada. E a lâmpada... Está boa. Essa, nesse caso aqui, ela está torrada. Está queimada. Mas essa que eu coloquei aqui está boa. Ela está boa. Era para ter acendido. Não acendeu. Então, nós temos problema na lâmpada. Que ela vem da placa. Controle. E temos problema na entrada da energia aqui. Então, temos problema na placa. Beleza? Então, a melhor situação aqui é comprar uma placa e trocar se quiser o micro-ondas novamente funcionando. Tá certo? Agora, se o problema for só no relé, aí dá para você trocar. Só o relé que traz a energia para o transformador aqui. Que vocês vão saber qual que é o relé aqui, ó. Vocês vão ver aqui, ó. Vermelho. Vermelho. E branco. Certo? Então, aqui nós temos no relézinho de baixo. Branco. E azul. No outro relézinho do meio aqui, ó. Nós temos amarelo. Beleza? No relé de cima aqui, é que vem a parte que vai para lá, ó. Branco. E os dois vermelho. Que vem para cá, ó. Tá? Então, nós temos esse relé aqui que entra energia. Então, o caso. Se você tiver placa encostada e quiser trocar esse relézinho aqui. Fazer uma tentativa de trocar esse relézinho. Para ver se ele manda energia para cá. E se o problema é no relézinho. Que ele abriu. Então, boa sorte. Se não, compra uma placa e já troca. Põe uma placa nova e já era. Beleza? É isso aí. Problema na placa. Ok? Quanto a lâmpada. Você pode... É... Se ela não vem... Se ela não vem a energia da placa bonitinho aqui para a lâmpada. Você pode fazer aqui um arranjo aqui para a lâmpada funcionar. Certo? Só você pegar o circuito aqui e ajeitar a lâmpada para trabalhar no circuito. Outro circuito, né? Uma lâmpada para funcionar. Como também o ventilador também. Se ele tiver com problema, você pode usar... Pode usar direto no tranfo aqui. Ligar o ventilador. Como você pode usar também o motorzinho do prato também. Se ele tiver com problema aqui no relé da placa. É outra coisa que dá para você ligar direto aqui no... Direto o micro... O micro motorzinho do prato. Você pode ligar direto aqui, certo? Como o ventilador também. Certo? Embora esse aqui é três fio, é mais complicadinho, né? Mas quando é dois fio só, dois fio é moleza. Aí você tira os dois fio, liga direto aqui do ventilador. Ele vai funcionar de acordo com o transformador. A hora que entrar a energia para funcionar, o ventilador entra. E o micro motorzinho também do prato também é a mesma coisa. Você pode ligar direto aqui. Quando entrar a energia para funcionar alta, entra o prato também. Ele vai girar. Beleza? Então é isso aí. Fica com Deus e até a próxima. Valeu!